Olá, eu sou Angela Dal Pós, a Morena de Pintas, aqui do canal Morena de Pintas, nosso canal literário e também de aprendizado, onde eu divido com vocês as coisas que eu aprendo durante a semana, as coisas que eu leio e que eu acho legal de compartilhar para a gente poder, daqui a pouco, ser um pouco melhor a cada dia, servir para alguém, se inspirar e também aprender alguma coisa nova. Então, hoje eu quero falar de criatividade, que é um assunto que eu adoro, que eu estudo bastante e eu acho que é muito útil para todo mundo. A gente tem aquela ideia de que criatividade é só para artistas, para pessoas que trabalham com publicidade, que tem que criar, enfim, mas a criatividade é uma ferramenta para todos nós, todos nós nascemos criativos, quando nós somos crianças a gente é curioso, a gente é criativo e aí com o passar do tempo a gente vai se enquadrando e vai aprendendo a pensar sempre do mesmo modo, vai ficando dentro de uma caixinha, a gente aprende a pensar diferente fora da caixa. Mas a criatividade é uma ferramenta para resolver problemas, né? Então, ela não serve só para os artistas, só para as pessoas que trabalham com criações de arte, enfim, né? Ela serve para todas as pessoas e ela vai permitir que a gente veja oportunidades aonde ninguém mais vê, né? De repente, você pode fazer, solucionar alguma coisa de uma maneira diferente que ninguém tinha pensado, de uma forma criativa e aí vai ser muito útil você ter utilizado a sua criatividade. Então, eu vou dar algumas dicas, assim, para a gente exercitar o nosso olhar criativo, porque nada mais é do que a gente fazer um exercício diário de querer usar a criatividade e pensar diferente, né? Então, a gente tem que se abrir para o novo e se despir dos preconceitos, né? Porque aí a gente vai ter chance de ter uma nova visão sobre alguma coisa que antes a gente não tinha pensado, nem conhecia, enfim, né? Eu escrevi aqui algumas coisas que eu vou dizer para vocês. Fazer coisas de um modo diferente que a gente está acostumado, por exemplo, em vez de eu escovar os dentes com a mão direita, eu vou escovar com a esquerda, eu vou experimentar uma comida que eu nunca comi, eu vou falar com uma pessoa que eu nunca falei, né? Então, fazer coisas diferentes para abrir o seu repertório para você ter mais condições de ser criativo, linkar uma coisa com a outra, né? Ler um material do que comumente você não é interessado naquele material, sei lá. Ler sobre campo e lavoura, não é, meu? Não me interesso muito, mas posso ler a respeito para abrir os meus horizontes e ter novas ideias, né? Pensar na engenharia reversa das coisas, como é que uma coisa foi feita, por que foi feito, o que foi juntado para fazer aquilo ali funcionar daquele jeito? Tipo, desconstruir aquilo para saber o que foi juntado para criar aquilo, né? Pensar numa função diferente para um objeto, por exemplo, uma caneta. Eu posso usar caneta para prender o meu cabelo, eu posso usar uma caneta para, sei lá, furar o papel, né? Enfim, pensar outras coisas que um objeto tenha utilidade, né? Isso também é um exercício para você ir aumentando a sua criatividade, seu repertório e assim, né? Acostumar, exercitar, de olhar as coisas de uma maneira diferente do que está acostumado. Tentar solucionar problemas que às vezes não são seus. Você está andando pela rua e vê um problema, ah, se eu fosse prefeito eu faria, o que eu faria aqui? Isso aqui não está bom, o que eu poderia fazer? Ou o problema de outras pessoas? E o mais legal que eu acho é não se contentar com a primeira resposta. Tentar achar cinco ou mais respostas para um problema, para uma questão que você tem que solucionar. Que isso, as respostas mais criativas nunca vão ser a primeira. A primeira sempre vai ser a mais óbvia. As mais criativas vão vir depois que você vai, né? Tirando da cartola aquilo. Ah, mas se eu fizesse assim, se eu fizesse assado, se eu virar para cá, né? Então, é um exercício que eu convido todos a fazer, exercitar esse olhar criativo, olhar para as coisas, né? De uma maneira diferente, para a gente poder, daqui a pouco, enxergar oportunidades por aí, de coisas que passariam batido se a gente não tivesse com esse olhar aguçado. Tá? Fica, então, essa minha dica de criatividade. Ah, eu já ia me esquecendo, eu vou deixar um link aqui embaixo de uma aula de criatividade que eu dei, que ela é bem completa, né? Eu dei no CEAF, que é o nosso Centro de Estudos do Ministério Público. Falando, então, de outras, né? Outras dicas, coisas para você pensar a respeito e aumentar a sua criatividade. E, então, vou deixar o link para vocês, deem uma olhada, quem se interessar, é uma aula mais longa e tal. Aqui fica só alguns tópicos para vocês pensarem e ficarem curiosos. e procurar essa aula, então. Se quiserem me mandar perguntas, né? Se quiserem fazer algum comentário, são muito bem-vindos, eu gosto muito dos feedbacks de vocês. Espero que sirva para alguém. Se gostou, deixem um like, né? Se inscrevam no canal para receber as novidades e aumentar a nossa audiência. e toda semana a gente vem com um vídeo novo, então, para você sobre algum livro que eu tenha lido ou sobre algum aprendizado, alguma reflexão. Tá bom? Beijo para todo mundo. Muito obrigada por tudo. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.